Música Todo poder e autoridade a ti foi dado Quando Jesus ressuscitou e declarou Deixe-vos, pois, o Espírito Santo sobre vós E pisarás toda a serpente E curarás todo o doente Pois Jesus Cristo és sempre a dizer Todo poder e autoridade a ti foi dado Quando Jesus ressuscitou e declarou Deixe-vos, pois, o Espírito Santo sobre vós E pisarás toda a serpente E curarás todo o doente Pois Jesus Cristo és sempre a dizer Na cruz está nos meus pecados E Ele me carregou E com Seu sangue derramado Ele me purificou Tirou-me as manchas do passado E fez o inferno estremecer E hoje Ele vive reina e me dá poder Todo poder e autoridade a ti foi dado Quando Jesus ressuscitou e declarou Deixe-vos, pois, o Espírito Santo sobre vós E pisarás toda a serpente E curarás todo o doente Pois Jesus Cristo és sempre a dizer Na cruz está nos meus pecados E Ele me carregou Com Seu sangue derramado Ele me purificou Tirou-me as manchas do passado E fez o inferno estremecer E hoje Ele vive reina e me dá poder Na cruz está nos meus pecados E Ele carregou E Ele carregou E com Seu sangue derramado Ele me purificou Ele me purificou Tirou-me as manchas do passado E fez o inferno estremecer E hoje Ele vive reina E hoje Ele vive reina E me dá poder Carlos Vicente Carlos Vicente no seu Gospel Live Carlos, um super bom dia pra você Bom dia, Isis É um prazer muito grande estar aqui Nesse programa de audiência incrível E eu fico muito satisfeito Estar aqui com vocês Acredite, nós também estamos super felizes Ter você cantando Falando de todo o poder E a autoridade que está na pessoa do Senhor Jesus Porque é super importante pra nossa vida Agora, Carlos Vicente Essa é uma canção que faz parte de um trabalho Muito bonito seu É verdade É um nosso segundo trabalho A gente fica assim muito feliz Por estar através dessa canção De estar cantando aí no Brasil E desde já eu quero mandar um abraço O pessoal do Rio de Janeiro O pessoal de São Paulo O pessoal de Itabuna Que inclusive semana que vem Eu estarei com vocês também Na Bahia, né? Bahia É um abraço pra todos os baianos Que estão ligados agora no Gospel Live Agora, qual é o telefone do Carlos Vicente? Eu vou deixar aqui o telefone É 021, prefixo do Rio de Janeiro 233-1513 Eu vou repetir pra você Anotar É 021-233-1513 E vai ser um prazer muito grande Visitar a sua igreja E estar louvando a Deus com você É isso aí Deus te abençoe Que você possa continuar essa pessoa Que tem um grande amor Pela obra de Deus Nós sabemos disso Que você possa divulgar a palavra de Deus Através da sua música, tá? Amém Muito obrigada Tchau Um abraço pra vocês Bom dia Um abraço Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês